A gente começa mostrando a prisão preventiva de Gedel Vieira Lima. O Ministério Público fez o pedido à Justiça depois que policiais encontraram uma fortuna no apartamento de um amigo do ex-ministro. E essa prisão aconteceu agora há pouco. Gedel foi levado do prédio onde mora e cumpria prisão domiciliar num condomínio de luxo em Salvador. Ele é suspeito de ser o dono dos mais de 50 milhões de reais e também de dólares encontrados no imóvel. A polícia também faz buscas na casa da mãe de Gedel. Além dele, foi preso o coordenador de defesa civil de Salvador, Gustavo Ferraz.